A segunda reunião Oeste de Ciência do Solo abordou assuntos relevantes à conservação e recuperação do patrimônio mais importante da agropecuária. Aconteceu em Rio Verde a segunda reunião Oeste de Ciência do Solo. O evento reúne profissionais pesquisadores de todo o país com informações de manejo, tratamento, recuperação e manutenção do bem mais precioso do agronegócio. Precisamos de toda atenção na conservação de solo, na conservação das águas que nós temos, os mananciais e identificar maneiras que já existem de forma prática para que os agricultores, os pecuaristas estejam promovendo esse cuidado com esse patrimônio. O primeiro evento sobre o assunto foi realizado em Jataí. Ed Carlos Damasceno disse que se sentiu orgulhoso em ver o crescimento do interesse sobre o assunto. A gente sempre plantar a primeira semente e essa semente gerar frutos, para a gente é uma felicidade. E ver a magnitude do evento hoje, o crescimento desse evento. Então para a equipe ter esse evento acontecendo novamente, eu acho que só nos motiva a continuar lutando para que a ciência do solo cresça na região centro-oeste. Antônio Bizão é professor e pesquisador. Para ele, o objetivo é oferecer os melhores resultados obtidos no Brasil, na região que mais produz. A gente está trazendo aqui para a nossa região uma discussão que ela é feita a nível nacional. Porque a nossa região, ela desponta como o celeiro dessa, da produção de grão e da produção de proteínas nobres do país. Mas tudo isso depende exclusivamente dos solos que nós temos. O coordenador da segunda reunião disse que o objetivo foi alcançado. Poder proporcionar um evento com essa qualidade, com pesquisadores renomados de todo o país, na região do sudoeste goiano. É uma região que não é tão tradicional assim na realização desses eventos. Então a comunidade acadêmica, científica, produtiva, respondeu à altura o esperado. Todos acreditam que com as discussões, problemas futuros podem ser amenizados. Você pode em muito pouco tempo perder esse patrimônio, se não preservá-lo da forma devida. E para você reconstruir um solo com as qualidades e características que nós temos, isso demanda um tempo enorme, um tempo gigantesco. Hoje você assiste uma mudança nessa abordagem e no uso do solo, refletindo, portanto, uma evolução na educação da sociedade que é muito positiva em relação a perceber os recursos naturais. Eles apresentam algumas limitações a esse tipo de uso. E o objetivo desse encontro aqui está sendo discutir essas limitações e prevenir para que essas limitações não venham tornar-se um problema nessa atividade nos próximos anos. Com cada um dos pesquisadores que a gente vai conversando, fica um bate-papo muito gostoso, porque são pessoas altamente especializadas em pontos específicos. Você vai falar com alguém sobre o uso dos solos em áreas mais arenosas, quais são os procedimentos corretos, a questão da erosão, como fazer. E nós estaremos sempre trazendo essas informações para o nosso produtor, que são orientações que muitas vezes simples, que apenas o manejo não precisa mais investimentos e que faz toda a diferença.